Olá, muito boa tarde, início de noite. Radar começando pelo sinal digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, a presença do jornalista, tradutor, escritor, radialista, compositor e cantor com mais de 30 anos de carreira, o grande Jimmy Joy, acumulando várias funções, hein, Jimmy? A gente tem que se virar para vigiar, né? Ainda tem mais algumas que a gente não citou, né? Para o texto não ficar tão longo. Para que disse piloto nas horas vagas, aquela carta. Mas a carreira musical vai bem, sempre com uma série de grupos, com uma série de pessoas legais, né? Acho que é mais interessante falar de, de repente, desses mais de 30 anos, né? Isso é bacana, são 39 anos de estrada já, tocando com muita gente bacana e sempre bom, né? Para mim a música já virou, não é uma profissão para mim, é terapia mesmo. É aquela coisa que eu sempre falo, eu, cada vez que estou no palco, eu estou poupando o dinheiro do terapeuta. Ganhando um truquinho do pessoal que vai ouvir meus problemas, né? Esse é o truque. Em vez de pagar, recebe para ir se diverso, né? Recebe para o pessoal ouvir lá uma choradeira. Pô, e... Mimimi, mimimi, como diz hoje em dia, né? E entre essas passagens clássicas, essas formações clássicas que tu participou no Hakaúcho, tem algumas muito peculiares, tipo, o Atauapa, eu acho que é uma das passagens muito bacanas, né? Cara, o Atauapa é uma das coisas mais bacanas que eu fiz até hoje, começou há 30 anos atrás exatamente, né? E nunca acabou oficialmente, a gente nunca fechou, a gente nunca encerrou a banda oficialmente. Inclusive, tem uma... É a única regra da banda que existe, só uma regra nessa banda, que foi o Miranda que criou, na verdade, que onde houver um original Atauapa, pode se formar um novo Atauapa. Um novo Atauapa em um espanho. Então, pode ter Atauapa pelo Brasil afora aí, espanhado. E fala um pouco sobre o conceito. Qual era o conceito da Atauapa? Atauapa era fazer a coisa da maneira... Faça você mesmo, mas da maneira mais tosca possível. Mas eu acho que era um tosco, mas era um tosco meio... A gente tinha... Porque assim, replicantes, por exemplo, eles não sabiam tocar. Saíram tocando porque achavam que sabiam tocar e fizeram aquelas coisas deles instintivamente. O Atauapa já é diferente, porque assim, tanto o Miranda quanto eu, quanto eu acho que o Castor também. A gente tinha o Paulo Melo, a gente tinha noção de música, a gente sabia tocar direitinho, eu sabia fazer... Eu fazia bossa nova de vez em quando, fazia umas coisas assim e tal. O Miranda fazia muita coisa de produção de jingle. Então, a gente tinha uma noção de música. Então, a Atauapa, a gente se dedicava basicamente à desconstrução. Como é que é esse negócio aqui? Vamos demolir isso aqui, ver como é que fica. Vamos botar tudo abaixo. Então, a gente fazia isso. E os shows eram uma coisa infernal, as pessoas aguentam se puderam. Imagina, vamos dizer o seguinte. Começamos já de música, depois eu volto a conversar contigo. E entre essa medra que tu vai tocar aí, já tem um clássico do Joaquim Gaúcho, gravado por vários artistas super representados. O Replicantes gravou, originalmente foi o Replicantes. Atauapa tocava uma versão que a gente tinha também. Depois, eu acho que Inocentes regravou, se não me engano. Tem até uma banda de metal que gravou essa música, que é a Dorsal Atlântica. Dorsal Atlântica. Existe uma versão dessa música aí que é muito legal. Mas eu vou começar com uma música de um disco que eu estou gravando agora com o Thomas Dreyer. A gente está com um disco novo, encaminhado aí já. Espero que isso seja até setembro, outubro. Ele deve estar rolando. Deve ter uma... É que tem muita música, tem que escolher alguma coisa. O que peneirar, vem. Está sobrando coisa. E essa é uma delas. Eu vou cantar um pedaço dela, depois eu vou emendar com o Sandino, que eu não consigo decorar. Uma super nova e uma das antigas, então. E a gente tem umas citações no meio. Aquelas loucuras que a gente faz de vez em quando. Contigo, Iê. O que dizer, o que mais dizer? A não ser um gigantesco obrigado ao universo que entendeu todas as minhas e as tuas mais completas e sagradas intenções. E essa saudade Que me invade A cada passo Em que me afasto de você E essa saudade Que me invade A cada passo Com que você Se afasta de mim A cada passo Sábado todo Eu chorei de mágoa A minha pequena Foi pra Managua Lutar pela revolução Lutar pela revolução Lutar pela revolução Lutar pela revolução E com a noção Com o dedo E com o dedo Com o dedo No coração Com o dedo todo eu chorei de mágoa a minha garota foi pra Managua lutar pela revolução lutar pela revolução todo mundo vai embora todo mundo tem sua hora e ela me deixou ela me trocou por um sandinista especialista em Granada ela me deixou ela me trocou por um sandinista especialista em Granada ela me deixou ela me trocou por um sandinista especialista em Granada de mar grande grande, Jimmy e o do Danadões, rapaziada de Tramandaí, que faz som autoral desde 2012, está lançando um clipe novo. a música é Café com você que está nesse disco aqui de estreia da rapaziada e o vídeo é uma homenagem ao espetáculo tangos e tragédias que ficou em cartaz por 28 temporadas em Porto Alegre. o geoclipe foi gravado em Garibaldi, onde a dupla de músicos relembra os personagens Crano Sangue, violinista interpretado por Ike Gomes e Pletskaya Maestro, que era interpretado por Nikolaevski, falecido neste ano, no início deste ano. então, rapaziada, o Marcelo e o Marcelo e o Marcelo, quando é dívida, daí eu até adivito que o Marcelo seja eu, mas então, eu sou o Robson, o Marcelo, estamos lançando esse clipe da música Café com Você em homenagem ao espetáculo Tangos e Tragédias, onde eu brinco de ser o Ike, né, fazendo o Crown Sangue e o Marcelo, o Nico, fazendo o Pletskaya Maestro Pletskaya. Bom, vocês, cara, sendo uma dupla, cheia de misturas, a história de vocês dizem que vocês fazem do rock and roll ao tradicionalista, ao gadero, misturando uma série de coisas, tipo, também o Tangos e Tragédias, a ideia de usar o Tangos e Tragédias é também por uma ideia também de uma influência que tenha sido pra vocês também, sendo os caras tocando entre dois, fazendo uma massa sonora tão grande assim. Sim, 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 é, quando nós criamos esse projeto de fazer um duo mais folk, com violões e tal, de ser um duo, a gente sempre teve como inspiração, né, o próprio Tangos e Tragédias, também a dupla Cleita e Cleidira, que a gente gosta bastante, e mais lá atrás, o Alvarengue e Ranchinho, e assim como outros tantos ícones. São ídolos, né, rock gaúcho, a música tradicionalista gaúcha, e o rock que nos pegou de início, né, os Beatles, Simon Garfunkel, essa jogada folk que nos conquistou, e a gente leva uns danadões nessa nossa bagagem sonora aí. Cara, e vocês se apresentam sempre em dupla, ou às vezes também se apresentam com banda também, rola uma parada assim? Sim, 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 dependendo do tamanho do evento, como o contratante, ou em si, como vai ser a história que querem criar, a gente tem uma banda também, a gente contrata tudo. Fizemos até um tributo a Beatles esse ano em Porto Alegre, daí no formato com banda, claro, um pouco mais folk, também mais acústico, mais daí com formato banda também. No Beatles Day vocês acabam tocando, né. Mas a prioridade nossa é fazer eu e o Marcelo mesmo, um lance mais... E músicas de vocês, né. E músicas nossas. Disco de vocês, só músicas... Sim, no show a gente coloca algumas músicas de outros artistas, como Elvis Presley, os próprios Beatles, Simon Garfunkel, Marcelo Citor. Vocês do litoral foram gravar na Serra, cara, é isso? Porque o clipe foi gravado em Garibaldi, isso? Porque Garibaldi tem uma escola chamada São Pedro, Santo Antônio. E tem um teatro lá nessa escola, que é muito bonito, que foi onde a gente fez esse clipe. E aí em parceria com o pessoal do colégio, lá até a gente manda um abraço, obrigado, valeu. Eles nos cederam, foi super bacana, e a gente achou que tinha tudo a ver com o clima que a gente queria criar pro espetáculo, que tem aquele lance meio sombrio, uma coisa meio... Aquela atmosfera. É, uma atmosfera meio... como eles faziam. E daí a gente achou bacana, interessante fazer lá. E nada melhor que homenagear um cara que viveu de música e viveu pra música, que com um trabalho artístico, né, cara? Como é que tá sendo pra vocês? Como é que tá sendo o retorno desse clipe aí? Tá sendo muito bacana a gente estar realmente mostrando pra todo mundo. Pra nós, com certeza, é uma grande honra, porque o Nico é um ídolo nosso. Tanto a matéria no tangos e tragédias, mas também na carreira solo, ele lançou um disco que é Onde Está o Amor, que tem bastante influência no nosso trabalho também, que se a galera ouvir, vai anotar alguma referência ou outra. Então, pra nós tá sendo uma grande honra. Esse é o nosso intuito, homenagear o tangos, homenagear tanto o Nico quanto o Icky também. E tá sendo um prazer e muito bom. A ideia a gente teve de fazer esse clipe, quando nós lançamos A Café Com Você nesse disco, já em 2013. E a gente mostrou pro... Mandamos pro Icky e pro Nico. O Nico nos respondeu ali, falou que achou demais, genial a letra da música, achou muito legal. Então, dali a gente já tinha essa ideia, né? De fazer essa homenagem a eles aí depois. Infelizmente, não teve tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar então. Vamos lá. Vamos ao clipe, então. Roda aí. Café com... Café com você. Café com você. Café com você.